O que esperar da Black? Esse ano a gente tem uma Black atípica, total, porque a gente está num ano de eleição, com uma Copa do Mundo que normalmente era no meio do ano, acontecendo no final do ano, por causa do calor lá, então acontecendo no final do ano, e tem jogo do Brasil na quinta-feira, ali dentro. E aí muita gente me pergunta, tipo, Ale, será que a gente vai ser impactado tanto pelas eleições quanto pelo jogo do Brasil, quanto pelo que vai acontecer? Vamos lá, o custo de CPM, que é o custo quanto você gasta para anunciar, custo por milhares, trazendo uma simplicidade aqui muito rápida, no Facebook, ele hoje está ao dobro, por causa das eleições. Então se a Black Friday fosse hoje, a gente sim teria uma dificuldade maior, porque fica muito mais caro para você trazer tráfego. Ele está literalmente o dobro, então o que o canal gastaria para trazer uma pessoa, ele está gastando duas vezes mais. Mas fatalmente os canais que desempenham um bom papel orgânico conseguiriam desempenhar uma melhor Black Friday. E aí a gente tem hoje, na minha opinião aqui, ganhando muito com essa busca e com esse desempenho do orgânico, mercado livre, como sempre foi, Shopee vindo atrás, aí a gente ainda tem canais como Americanos, Magalu, a própria via, dependendo bastante do tráfego pago. Beleza. Quando a gente olha para esse cenário, a eleição já vai ter acabado ali dentro. Então a gente não tem o impacto do tráfego. Por quê? Porque o custo literalmente cai ali dentro e depois a gente entra num costume normal que a gente tem do ano da Black Friday, que o mês inteiro é mais caro fazer tráfego, sim. Mas como é todos os anos, não causado pela eleição. Ali, efeito econômico, pode causar alguma coisa. Cara, se o brasileiro tiver com dinheiro no bolso esse ano, na minha visão não vai impactar. Porque a gente teve em 2020 uma pandemia, no meio da pandemia uma Black Friday que foi maior já do que 2019. A gente teve em 2021 uma Black Friday que foi maior que a 2020 do que a 2019 ali dentro. E num ano que a gente estava saindo da pós-pandemia, as coisas se reaquecendo. A gente não tinha evento, restaurante, tudo tão aquecido como a gente tem hoje. Então eu acho que a gente não tem pior cenário de matéria-prima e tudo mais do que a gente teve nos últimos dois anos. Então, na minha visão, a gente vai ter sim uma Black Friday crescendo, tá? Outro ponto importante, né? É muito pior você olhar para o canal. Então, tipo, o Magalu. O Magalu tem que fazer a Black dele. Cara, ele tem que fazer uma Black de bilhões. Você não precisa fazer uma Black de bilhões. Você precisa fazer uma Black do quê? Ah, de 150 para 180 mil no mês. De 180 para 250. Ah, de 4 milhões para 4 milhões e 300 ali dentro. Então, assim, é uma proporção muito diferente quando a gente analisa. Então, tipo assim, ah, vai me impactar. Cara, mas qual que é o teu... Primeiro de tudo, né? Qual que é a tua meta para ela ali dentro? Porque, às vezes, a tua meta é aumentar 20 mil de faturamento. Direto. A nossa é aumentar 5% com relação ao mês de outubro. Já faz uns 3 anos que é isso. Porque a gente não tem... Eu, particularmente, não tenho o porquê queimar minha margem tão grande ali dentro para eu poder fazer... Para compensar uma ação de dobrar e tudo mais. Tá? Então, acho que primeiro é esse alinhamento. Até porque a Black pode estar muito ruim para algumas pessoas e pode estar muito boa para você. Se você planejar direitinho, cara, tem. Tem diferença dos nichos. Tem um monte de coisa. Então, primeiro alinhar o que é bom e o que é ruim. Tá? Então, primeiro a Black, né? O Vitor falou aqui a dica. Na minha visão, quando a gente olha de primeira Black, tá? Diretamente, cara, é você... Na minha visão, se você começou há pouco tempo, é curtir o Flow, entendeu? Surfa essa onda. Se prepara. Analisa a tua curva A. Deixa ela bem abastecida. E tudo mais. Cara, faz análise para trás dos concorrentes para poder entender. Mas surfa essa onda. É muito arriscado você estiver no começo e fazer uma ação muito agressiva. Tá? Então, isso é importante. Vamos para a tela agora? Por quê? Qual que é o comportamento que eu quero que vocês entendam que tem mudado na Black Friday? Quando você fala com alguém que começou lá atrás, na Black, igual eu, igual várias pessoas que estão no mundo do e-commerce, fizeram a primeira Black e tal. Black Friday, ela era caótica, né? Ela era um dia que caía todos os sites do ar, ninguém conseguia ficar no ar. Os maiores sites caíam, viravam motivo de chacota e tudo mais, porque eles focavam em entregar ofertas muito, 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 muito específicas dentro daquele curto período de tempo. Então, naturalmente, era um boom muito grande de vendas. Isso não acontece mais. Eu vou provar isso para você, se você acha que isso acontece ali dentro. E tem sempre dois caminhos, né? Me ouvir, acreditar em mim, ou não me ouvir também. E está tudo certo, tá? Vamos para a tela aqui, só para a gente entender um pouquinho de número. Vamos olhar aqui um pouquinho. Esse aqui foi o número, né? Faturamento da Black Friday, faturamento no comércio eletrônico, foi de 5,4 bilhões. A maioria dos números que a gente vê, eles medem só a quinta e a sexta, tá? Isso daí é muito ruim para a gente, como olhar. Porque aqui ele traz um crescimento com relação a 5,8% e número de pedidos caindo, ou seja, etiquete médio subindo dentro das compras. Deixa eu deixar maior aqui, porque nem eu estou enxergando aqui para poder ler, tá? Então, aí aqui ele traz comparando, né? Compara o número de pedidos, aí ele compara o número de fraudes, da Clear Sale e tal, mas isso daqui já é um crescimento muito interessante. Não tinha tido penetração do Pix como eles esperavam, isso daqui tende a ser muito diferente nesse ano, porque isso já está crescendo. Redução com relação ao frete, a gente continua puxando muito aqui dentro, nos canais de Marketplace. O Magalu aqui dentro já começou a puxar cada vez mais com relação ao frete, anunciou agora uma tabela de frete grátis ali, sendo maior, né? Então, puxando um subsídio até 70. Então, isso daqui é muito interessante quando a gente olha para esse número aqui direto, tá? Então, isso continua. Categorias vendidas aqui, as mais vendidas, né? Que eles puxaram, modo de acessório, beleza e perfumaria, e número de pedidos, tá? Aqui dentro, telefonia, eletroportados, eletrodomésticos. E aí depois puxaram as outras categorias. Isso quer dizer que as outras categorias, ó, compra por região, aqui dentro a gente já teve o Nordeste superando o Sul. Isso daqui já tinha sido demonstrado em 2019, aonde o Nordeste tinha ganho no acumulado, tinha perdido na quinta e na sexta. E aí aqui o Nordeste superou o Rio Grande do Sul, a região Sul, desculpa, como compra, né? Então, isso aqui foi bem legal, esse número aqui também. Mostra uma digitalização maior no Nordeste, já que a gente tem também um número maior de habitantes aqui dentro, né? Na região Nordeste. Então, isso aqui é bem legal. Aqui comportamento de compra, uma penetração já acontecendo aqui pela pandemia. Então, não é nem muito esse caso aqui. As outras categorias também vêm. Beleza. Mais um número aqui dentro da Pagar, onde eles trouxeram. De novo, as categorias podem ver que elas coincidem, tá vendo? Vou dar um zoomzinho aqui. Elas coincidem aqui direto, tá? Então, eu tô trazendo o número, porque senão depois fica a galera falando que é AX, né? Não é. Ó, tá vendo? Modo acessório, beleza. Perfumaria, telefonia, eletroportatis. Então, assim, tudo que é paralelo a isso, também vende muito bem ali dentro, tá? Mas se vende muito bem várias marcas e vários tipos de produto. Beleza. Não contente com esse número. Aqui direto, eu vou... Ah, esse aqui eu vou pular. Não vou mostrar, não. Mas não contente com esse número. Eu fui olhar aqui um resultado mais interessante, tá? Eu fui olhar um resultado puxando aqui dentro. Deixa eu ver se eu cheguei a fazer esse aqui e deixar pronto. Não. Deixa eu já duplicar esse aqui rapidinho. Que eu peguei o número da Nubi, aqui direto, tá? E a gente tá olhando o resultado do ano passado. E aí eu vou comparar esse resultado. Por quê? A Black Friday do ano passado, ela já foi muito, muito, muito voltada pra acontecer o mês inteiro. E isso vai acontecer de novo esse mês. Então, na minha visão, as categorias que vivem da Copa do Mundo, de esporte, vão ser, sim, beneficiadas. As pessoas tendem a comprar mais. E isso, naturalmente, até porque a gente tem uma confiança maior na seleção. A gente tava vindo na última Copa de um 7x1, né? Então, a confiança tava menor e tal. E a confiança tá maior. A gente tá há muito tempo sem ter um evento dessa forma ali dentro, né? Dois anos de pandemia e tudo mais. Então, a galera tá mais aquecida. Mas eu acho que ela não atrapalha os outros. Ela beneficia mais essas categorias. Tá? Aqui, diretamente. Ah, mas o cara vai gastar todo o dinheiro na TV. Toda Black Friday, quem não tem, mesmo não tendo dinheiro, gasta o dinheiro na TV. Então, isso daí tende a acontecer, sim. Mas eu não acredito que vá afetar o todo da Black. Lembrando que aqui, cada um tem que olhar pro seu buraquito. Né? Olhar pro seu negócio ali dentro. Esquece o negócio de bilhão. Esquece o negócio de múltiplos milhões se você não faz múltiplos milhões. Sim, nós estamos num ano atípico. Você não tem que, talvez... E eu nem digo não tem que, talvez, planejar ações grandes, não. Eu acho que é muito mais mitigar os riscos, pensar com carinho... Deixa eu só arrumar aqui. Pensar com carinho no seu plano A, no seu plano B, no seu plano C, pra você minimizar o risco dessa compra, dessa aposta que você vai fazer. Mas eu não teria medo e não tenho medo do que vai ser a Black Friday. Entendeu? E aí, o único ponto de atenção é o que a gente já falou no começo. Entenda qual que é o teu planejamento real pra Black. O que você espera dele ali dentro, né? O que você tem pra fazer. Por quê? A gente já conviveu, por exemplo, quando a gente atendeu a mania virtual pela primeira vez, a gente atendeu eles mais de uma vez, a gente tava em plena migração de sistema. Cara, era dia 14 de novembro, eles estavam fazendo a virada final, pra em marketing, por exemplo. no meio da Black. E eles optaram por isso, tá? Em fazer desse jeito. E eles entenderam que eles não podiam chegar na Black sem ter virado o sistema. E aí, isso virou uma prioridade. Então, às vezes, a gente inverte o que é a prioridade. Tua prioridade não é vender muito mais na Black. A tua prioridade é ser constante o ano inteiro, tá? É ser constante no teu dezembro pra ter um janeiro melhor. Naturalmente, se o teu segmento vai ser muito fomentado pela Copa, sim, é você aproveitar pra dar uma escalada em vendas. Mas a que custo? Então, tipo assim, qual que é o custo da minha escalada? Ali direto, faz sentido? Senão você quebra, não adiantou nada. Você não vai ficar rico na Black, né? Você não tá ganhando milhões limpo no seu bolso ali pra você falar, ah, vou fazer 20 milhões aqui, depois já era, posso me aposentar. Você não vai fazer isso. Não tem como fazer isso, né? A gente tá falando da margem final. Então, eu acho que falta um pouquinho desse senso quando a gente vai analisar e quando a gente vai pensar em planejamento. Tá? A galera entende que, ah, chegou a Black, acabou o ano. Não, não acabou. Dezembro, por exemplo, pra gente, brinquedeiro é muito bom. E mesmo se você não for brinquedeiro, se você vender material escolar, o teu desenho tem que ser muito bem planejado, senão em janeiro você é engolido pela galera que tá bem posicionado. Então, tipo, não menosprezem esse trimestre final muito bem planejadinho, entendeu? Você precisa fazer isso. O recado principal que eu queria dar da Black é, cara, se planejem para uma Black do dia 1 de novembro ao último dia do mês, tá? Tracem suas metas. Vocês têm que ter o objetivo na cabeça de vocês. O que vocês querem, tá? Isso é importante. O que você vai considerar como uma boa Black, pra você não fazer loucura. A gente tem que falar de plano ABC. O plano deu tudo certo, deu mais do que certo e deu tudo errado. Pra ver o que você vai fazer. Traçar esse plano é o que muda a tua estratégia até de compra. Minimize o teu risco e protege você perante uma saída ou muito boa ou uma saída muito ruim. Entender qual que é o teu momento de parar. O marketplace hoje, todos, são muito intolerantes à falta de estoque. São muito intolerantes a não ter o produto pra entregar. A perder o prazo. Então, tem vários negócios que acabam na Black Friday. E, cara, não faz sentido nenhum. Então, qual que é o teu limite? Até onde você vai? Quando esse item acabar, ele vai acabar mesmo? Eu vou zerar ali dentro? Ou quando ele chegar em 50, eu vou tentar repor? Se eu não conseguir repor, eu deixo ele zerar realmente? Todos esses aspectos são importantes pra gente analisar, pra gente traçar uma Black, tá? Então, o recado principal era esse. Vamos junto. Um abração. Valeu!